Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bons Se vocês não tivessem, vocês há de ficar Porque hoje nós vamos testar uma receita Mas uma receita pra aqueles maridos Que foi obrigado a cozinhar Sabe quando a mulher tá desacorçada já da vida Ela falou, ou se cozinha hoje, ou eu sumo dessa casa Que é um almoço de preguiçoso Diz que é facinho de fazer, Fubá Só vai juntando as coisas, juntando, remexendo Põe no forno, olha que vê Tá ali ó, só comer Abra a boca é royal Então nós vamos testar, Fubá Calma, vai anotando a receita aí na casa dos seis Se for bom você faz, se não for bom você rabisca Porque pelo que eu vi Na receita da mulher, a lobriga dos seis vai ficar assim Nossa, olha Aguarde por esperar, Fubá Vamos testar essa receita Eu tô morrendo de fome, tomara que fique boa Eu tô numa fome hoje que se não ficar bom Eu vou comer do jeito que tiver Primeiro porque eu tô com fome Segundo porque as coisas tá caras e não tá podendo perder mantimento, né Fubá Então se inscreva no canal Não assiste vídeo clandestino, viu Quem tá assistindo e não tá inscrito ainda É um jaguara da minha vida, não seja assim Quem já tiver inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal Que ele vai deixar mais vídeo do celular que vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos fazer a receita Primeiro de tudo, Fubá, você pega uma cenoura bonita, viçosa, parruda Que é pra alimentar a coelhona que existe dentro de você Vamos descascar essa cenoura Gente, vocês mandaram isso aqui pra mim faz tempo já Esses dias que eu fui testar, ô negócio bão, olha lá Deixa pelada a cenoura que é uma beleza Tá descascado já, ó É uma benção E nós vamos ralar essa cenoura, Fubá Aqui no ralo do mais grosso Rale mais que a Carla Pérez O dia que ela foi conseguir a vaga no Elchan Rale tudo Vá pensando na vida Redimindo dos seus pecados E vá ralando aqui Eu com medo de ralar muito forte aqui Se desconhotar tudo essa bancada É uma tábua que tá aqui debaixo, querido É só prego, arame e cola E algumas pernas de aranha pro meio Pronto, já ralei, Fubá Ficou bem fininho Isso aqui ficou uma cenoura pra coelha banguela Sabe aquelas coelhas que tá precisando se alimentar Mas já tá tão velha que perdeu os dentes Que tá na situação que tá chupando a cenoura Então, você dá assim pra ela Vamos apartar aqui na assadeira, Fubá Bata aqui pra não perder nada que a cenoura tá cara Foi aqui, ó Pronto, e a parte Agora nós vamos pegar Um gomo de calabresa Pedi pra pegar o menor gomo que tinha lá Que, ouça, calabresa Que era do tamanho de um cabo de vassoura Falei, imagina Não vai caber na assadeira Pega esse daqui, ó Primeiro nós vamos arrancar a pele da calabresa Se não é perigoso você ficar que nem aqueles cachorros Que você dá linguiça Aquelas bexigas de mortadela Depois, no outro dia, o cachorro passa na rua Com o prástico da mortadela pendurado na bunda Então, que a gente tem que tirar Essa capinha aqui Pronto, depois que tirou, Fubá Você vai picar essa calabresa Bem miudinho Se você tiver processador na sua casa Você pode picar no processador Agora eu falo pra vocês O nome da receita é É o moço de preguiçoso Quem for preguiçoso Já não vai tá picando a calabresa Já não basta ter picado a cenoura Então o tal de pica-pica aqui, querido Que não tá dando certo, não Mas pique, bem fininho Apesar que eu tenho aqui Meu processadorzinho da Glaslite, né O processador da Eliana Já ajuda já pra adiantar a receita Mas na sua casa você pique Olha lá, não é que aguenta mesmo Gente, esse negocinho aqui é uma benção Pica bem miudinho É bom que já ajuda na digestão, né Que a gente chega com a idade, querida Que calabresa, bacon Essas coisas mais pesadas Você come de noite E eles ficam andando na barriga Enquanto você tá dormindo Pergunte se você dorme É só pesadelo em cima de pesadelo Ó, picou Vou pôr aqui junto com a cenoura Só que tem que picar a calabresa inteirinha Calma aí Que é já que nós dá andamento Nessa receita Fé no pai que a calabresa picada sai Pronto, fubá Já picou aqui também a calabresa Põe aqui no negócio Agora, vamos aproveitar Em sejo Tem que picar uma cebola inteirinha Tô falando que tá um pica-pica Que não termina mais Uma hora dessas Se o seu marido for daqueles bem preguiçoso Ele desiste de fazer comida E leva você no restaurante Se Deus se abençoar, né E pica a cebola também Bem picadinho Põe aqui também Tomara que seja um almoço gostoso Um almoço delicioso Um almoço maravilhoso Porque almoço de preguiçoso Já passou o lanche Vamos picar essa reta cebola Pronto Vocês pensam que acabou a picação? Mas nunca nesse Brasil Vou colocar aqui Vou contar pra vocês Que agora tem que picar Dois dentes de alho Ah, chega Eu nunca vou picar as coisas Porque vai picando meu RG Meu CPF sumindo do Brasil A sorte que aqui em casa Já tem o alho picado que eu comprei É dois dentes Então deve dar Mais ou menos assim, né Vou pôr aqui também Meu Deus, olha lá Tava quase colocando O forno com a faca Junto do negócio aqui Já corta a goela De quem vai comer, né Agora nós vamos pôr aqui Dois copos Desse americano De cachaceiro bebê pinga Sabe? Dois copos de arroz Põe aqui Um, dois Seu marido conhece bem esse copo Se ele fazia GIP Você não acredita nele não Enquanto isso Numa panela Você vai colocar Dois copos e meio de água Um copo Dois copos E meio Aliás, tô vendo aqui Na ficha Que não é dois copos não É três Três copos e meio de água Deixa eu colocar mais um Vocês viram a conversação aqui comigo Eu perco tudo o fio da minha meada Sabia? Eu tô que nem aquelas pessoas Que quer cozinhar E a vizinha fica na orelha Contando fofoca A hora que vê Queimou o arroz O marido xingou Não saiu o armoço E a culpa é da vizinha A culpa é do seis Se não der certo aqui É três copos e meio de água E vamos colocar Um caldo de galinha Esse caldo de galinha aqui Eles pegam as galinhas Em dia de chuva Põe tudo pra se moiar A hora que as galinhas Estão tudo pingando Eles põem no lugar assim em cima Embaixo eles põem os bargos Conforme vai pingando a galinha Vai cair no cargo É isso aí Esse negócio aqui Crente os pais Mentira E vamos levar lá no fogo Fubá Até ficar pelando Agora voltando aqui Nós vamos colocar Um desse daqui Um sachezinho De milho verde Gente como tá caro O milho verde né Até pra ser galinha Hoje em dia custa caro Tô jogando água aqui embaixo Que é só o milho A água não precisa não Vamos pôr aqui ó O sachê inteirinho do milho Será que vai caber Nessa assadeira Senhor Jesus Tá com um tipo Que não vai caber Vamos colocar Um sachê inteirinho De massa e tomate também Essa receita Tá sendo caríssima né O nome disso aqui Devia ser arroz Sexta base Tudo que vem lá sexta Você tá colocando Uma vez só A compra de uma semana Inteirinha vai só Numa fazida de arroz Vamos colocar também Um creme de leite Aqui um creme de leite De vacas finíssimas São vacas preguiçosas Que agora em dia de verão Elas ficam sentadas Uma encostada na outra Debaixo da sombra De perna cruzada Com a teta pra trás Pra turma vir tirar o leite Porque elas não querem nem olhar Pra quem tá puxando Vamos colocar um creme de leite Também Ah é muito importante A hora que você for pôr a água ali Já tem que ligar o forno também Viu que tá aí Esquentando a coisa Vamos colocar Cheiro verde Esse aqui a mulher falou Que é a vontade O que eu tenho aqui É cebolinha e salsinha Tá bem ficadinho já Tava congelado Colocar bastante Meia colher dessa daqui De sal Isso aqui não é muito sal Meu Deus Aí com medo de perder a receita Colocar menos Vai fácil colocar sal no prato Depois do que Fica muito salgado aqui Vamos colocar Uma colher de manteiga Nossa senhora Isso aqui é o infarto da assadeira E vamos despejar a água quente aqui A água tem que ser quente Porque é pra poder dissolver o caldo de galinha Essa aqui mesmo Tá mais quente que a piscina do satanás Mas já tá bem dissolvido Põe tudo aqui Gente não vai caber Meu Deus do céu E agora eu vou mexer todos os ingredientes Tomara que cabe aqui Faça uma assadeira grande na sua casa Viu se dói Eu não sei não E mexa Mexa bem mexido Depois que você viu que misturou tudo Com o creme de leite derreteu Com a manteiga derreteu Nós vamos tampar a assadeira Com papel alumínio Bem tampadinho Eu nunca sei se o lado brilhante Fica pra baixo Pra cima Eu coloquei o lado brilhante Pra cima agora Deixa bem tampadinho Certinho aqui Pra não escapar o ar Agora eu vou pegar esse daqui E levar no forno Por 35 minutos Fubá 30 a 35 A mulher falou Eu vou deixar 35 Porque o meu forno É meio que né Meio que da época da Zagaia Então eu vou levar lá 35 minutos Já bordo Espera aí E olha o nosso arroz Que lindo que ficou Gente do céu Eu deixei 35 minutos No forno alto Com papel alumínio Depois tirei o papel alumínio Deixei mais 5 minutos no forno Deixei mais uns 10 minutinhos pra fora Que parece que a água Não queria ir embora Agora é a menor hora né Vamos experimentar Deu um monte de arroz Meu Deus do céu Tem que distribuir pra vizinhança Ainda não ficou bem sortinho Ficou meio papa Será que é assim mesmo? Olha lá Mas o cheiro Tá com a coisa mais deliciosa do mundo Vamos experimentar aqui Pra nós saber o sabor Assoprar aqui Pra nós saber Dão gruda no céu da minha boca Sai correndo Gritando E tem uma cadela No meio dessa casa Vamos ver o sabor Pense que delícia Gente, eu não imaginava Deixa eu experimentar Uma delícia deliciosa Mas olha Gente, isso aqui é um arroz Isso aqui é um delírio Nossa, que delícia mesmo Até experimentava um pouco Ficou louco de saboroso Olha Faça na sua casa Faça depois que me conta Esse vale a pena Gente, esse é o vídeo de hoje Então, espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Realmente é uma delícia Isso daqui Olha isso daqui É muito gostoso Fubá Acho que um dia que vem Uma familiarada na casa E você tá meio com preguiça É bom fazer esse Fica um gosto bem gostoso Assim da calabresa com arroz Gente, vocês tem que fazer Faça, bata a foto Posta no Instagram E marca que eu quero ver lá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada Como quem não quer nada Traga a gente pro canal Fala pro seu vizinho Vou ensinar a você a fazer um arroz Chega nessa gororoba sua Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Que a hora que você tiver Uma coiseira na sua casa De pagamento Que você faz a compra Faça esse arroz, bolo Tchau Até o próximo vídeo